Então, nós vamos começar agora, né, a mesa 14, acerca da vida fora das circas, né, a Mayara aqui, Júlia e Ed Papo, e a Estefânia, né, que vai chegar um pouco mais tarde, mas daqui a pouco ela estará entre nós. A Mayara é direta do nosso curso, né, do nosso programa, e também foi organizadora do seminário, né, do segundo, né, com o Artinho, com o Byron, né, fiz um seminário também, é um prazer estar recebendo aqui, né, e falando um pouco do seminário, como o Diogo disse na mesa anterior, né, a gente planejou esse seminário de várias formas, né, como sempre já desse cenário de pandemia, e acabou que ele saiu desse formato que a gente está levando, que é um formato que está dando certo, né, que eu acho que está funcionando, a gente tem tido uma circulação boa de pessoas, né, as falas estão em nível muito bom mesmo, né, então, eu acho que está vingando, vingando muito bem, está fazendo juros aí, a história, né, do seminário, que está no décimo ano, mas este é o nome, né, por causa do ano passado, que ainda é este ano, que a gente não sabe mais, né, o ano que a gente faz direito, é, mas, né, agradecer a presença, então, de as pessoas que vão fazer as falas, e, sobretudo, daquelas, presenciando, assistindo aqui, a mesa. Então, eu passo a palavra agora para a Maiara, né, para iniciar a fala. Então tá, vocês me ouvem, né, me ouvem bem, né. É, começar agradecendo, né, a organização do evento, pelo convite, fiquei muito feliz, e, assim, queria dar os parabéns pelo evento, que dá para ver que é cuidado, né, aquele cuidado ético, as mesas, o nome, a nomeação, o cuidado, tudo muito bonito. Queria deixar aqui o meu agradecimento público à Suzy, que foi quem fez a mediação, não vai estar presente aqui hoje, mas fez uma mediação super gentil e pronta, né, pronta sempre ajudar. E, são 20 minutos, é isso, juniores? Eu vou ligar aqui o negócio, porque... É, né? Isso, 20 minutos. Tá. Então, cumprimento também o Júlio, que é quem está aqui da mesa, né, Júlio? Prazer. A minha fala, a minha apresentação, na verdade, é, sim, poderia até ser a resposta, a pergunta do Arthur, né, o que é que tu anda fazendo? Como não é uma resposta fácil, Arthur, eu vou falar 20 minutos, tá? Talvez, né, talvez, né, talvez, pra entender alguma coisa. Mas, basicamente, eu nomeei essa apresentação Escritas do Leite, Escritas do Quintal, Modos de Germinar, Agrobiodiversidade da Palavra, que, na verdade, é uma espécie de texto, três fragmentos, um texto fragmentário, um texto que cai da minha busca, da minha tentativa nos últimos anos, de encontrar palavras pra falar de uma experiência de morte e vida, que, no meu entendimento, tem muito a ver com... tem tudo a ver com essa jardinagem errante que está em jogo aqui. Apesar de que eu, que sou filha de gente... gente pobre do interior, me identifique mais com a roça e com o quintal do que com a jardinagem e o jardim, mas nós estamos falando, eu acho, da mesma coisa. Tem algo que tem a ver com a natureza, né? E, então, eu dizia que eu busco uma tentativa de achar a palavra pra falar dessa experiência, mas também, né, de encontrar palavras que atualizam, que reincorporem toda vez que eu fale essa experiência, né? Essa experiência de vida e morte, né? Essa... que reanime no corpo esse real da experiência, né? E, nesse ponto, se toca com a literatura, né? Algo em comum com a literatura. Então, eu vou pros fragmentos. O fragmento 1 se chama A Palavra que Vem do Leite e tem uma epigrafia da Clarice Lispector, de Água Viva, que é assim... Deixe-me falar puramente amamentar. Fala-se na subida do leite. Como? Não adiantaria explicar, porque a explicação exige outra explicação, que exigiria uma outra explicação e que se abriria de novo para o mistério. Mas sei de coisas IT sobre amamentar criança. Esse trabalho nasce da minha passagem pelo leite nos primeiros anos de doutorado nos Estados Unidos. Chamei esse período de queda no leite. Isso porque a amamentação lançou meu corpo num esquecimento profundo do mundo letrado. Quando o leite desceu, a língua inglesa praticamente desapareceu. E, aos poucos, o português, por meu desespero e minha surpresa, também foi desaparecendo. Foi o momento de suspensão das metáforas. Foi a coisa mais dura e mais mole do mundo sentir a carne viva do não cabimento nas palavras. Foi ser lançada para fora do meu lugar de sujeito, longe da mãe, longe da língua materna, longe do discurso de pertencimento, digamos assim. Eu me sentia completamente fora de mim, me sentia o mundo. Eu era. Todas as raízes, né? E aqueles galhos marrons que me olhavam da janela do meu quarto, aquelas veias verdes no meu peito que desembocavam nos rios do mundo, né? Que continuavam nos rios do mundo. O corpo estava aberto, as fronteiras do corpo abertas. Os meus olhos encostavam em tudo e assim eu ia sendo. O bebê não entende... Ah, isso é importante, né? É uma existência que eu poderia chamar de metonímica, assim. O bebê não entende o sentido das palavras, né? Então, não adianta cantar do banheiro. Já estou indo, né? O conforto só chega mamando, às vezes com o colo, sempre com contato. Então, tinha algo aí do recuo das palavras para se comunicar com o bebê e assim um despertar de algo do bebê que um dia eu fui, né? A coisa do sentir no corpo esse tempo espiralado muito forte. Essa vivência do leite concomitante aos cursos de doutorado em Harvard foram absolutamente perturbadora. Pelo lado do leite, isso é, da relação com o bebê, eu habitava um tempo ou outro, não produtivo, da hora do relógio, obviamente. Além disso, ocupava um espaço para além da imagem do espelho. A imagem do espelho não fazia sentido nenhum, né? Porque é muito limitada e eu era tudo ao meu redor, né? Era um espaço de uma interdependência radical de tudo que existe. Da parte da instituição, a demanda era exatamente oposta. Não só da instituição, é claro. A demanda do tempo produtivo, do sujeito autônomo, era da organização, da arquitetura da cidade, dos círculos sociais, etc. A sensação era de uma hostilidade direta linda ou disfarçada, a sensação no meu corpo, né? Ou disfarçada de uma idealização descolada da realidade que, a despeito de chamar a experiência de linda, não a validava, tampouco aceitava de bom grado a estética do vazamento do leite, das tetas de fora, da fala não linear ou dos silêncios das palavras que escapam. Como muitas mães de primeira viagem, eu nunca tinha ouvido falar dessa crise de identidade profunda que pode aparecer no puerpério, pelo menos não com esse nome e assim diretamente. Desestabilizada por essa intensidade, né? De uma experiência de metamorfose do corpo, como diria Sueli Ronique, a subjetividade se vê tensionada entre dois movimentos, né? Um movimento de, bom, de potência, de entender essa, como um não saber que aparece aí mágico, porque abre muitos mundos, já que toda a hierarquia simbólica que estrutura a nossa visão do mundo dá uma caída, assim, né? E, ainda que seja preciso suportar um vazio de palavras, até uma germinação lenta de uma outra forma de estruturar o mundo, de ver o mundo, né? E uma forma que vai nascer aos poucos. Por outro lado, de um lado, essa experiência tinha um não saber que era mágico, era da ordem do encantamento. Por outro lado, concomitante, uma pressão fortíssima em direção aos modos vigentes de ser, que se materializou, no meu caso, em torno da palavra volta. Voltar a ser vista, voltar a ser reconhecida como sujeita autônomo, voltar a ser mulher, voltar ao trabalho remunerado, voltar ao corpo de antes, voltar à palavra de antes, voltar à sensação de antes, voltar a uma frase racional sem esquecer palavra, digamos assim, né? Então, a demanda da volta era recorrente, insistente, mas eu fui percebendo, aos poucos, que era do mundo, não era a minha, ainda que as coisas se confundissem claramente, né? Claro. Foi assim que a tese se tornou um lugar de dar espaço para essa perturbação. Quando eu encaro as tetas, eu tenho como um dos objetivos, né? Aproximar os afetos dessa experiência que eu senti, de uma história mais larga e comum. Então, foram surgindo muitas perguntas, e resumidamente, eu comecei a perguntar, né? Se essa experiência era singular do meu corpo, do encontro do meu corpo com a maternidade, ou se, de alguma maneira, a amamentação desafiava algum ponto da estrutura de poder, o que era isso, né? O que estava acontecendo ali? E quando eu comecei a levar a sério essas questões, e, portanto, perguntar o que a amamentação significa na sociedade, na cultura, na literatura, como as imagens do leite circulam, são criadas, começaram a me perguntar o que é o leite, como a gente significa. O leite é o último fio que separa um corpo do outro? É o primeiro alimento? É uma materialidade da relação entre os corpos? É o que vem imediatamente antes da linguagem, né? Quando eu comecei a me perguntar, e, sobretudo, a estudar a história das imagens, eu queria, não vou adentrar nisso aqui hoje, mas, assim, eu fui me dando conta que o próprio discurso da nação, da brasilidade, digamos assim, esse discurso do nacional, tem no centro a figura da mãe, mais precisamente, da mãe preta e do leite, como um dos pilares centrais, né? Toda essa coisa da miscigenação, a mãe preta está aí no centro, e, pensando aqui no século XIX, nas amas de leite, o leite também, ainda que não nomeado, também está aí. E aí, isso foi me dando, foi me instigando a procurar essas questões, e, digamos assim, foi ficando cada vez mais claro, não vou adentrar nisso agora, mas foi ficando cada vez mais claro, não claro, palpável, digamos assim, para mim, que a exploração do trabalho, vou falar de uma maneira científica, assim, né? Que a exploração do trabalho reprodutivo, gendrada e racializada é relacionada com a exploração da Terra, né? Então, é um pouco, vou para o fragmento 2, aproximação do corpo da Terra, é um pouco por aí que eu vou hoje. Tem uma epígrafe chamada Nós temos a diversidade nas mãos da agricultora Luana Terra ao falar das sementes crioulas. Tem um trabalho que foi muito importante para mim, nessa aproximação do que quer dizer o corpo, a terra, essa aproximação, que é um trabalho chamado Oi, meu bem? De 2019, da artista visual Mari Berta, em parceria com outras pessoas, cito o nome, Carolina Iruiz, Miguel Vassali, Natália Andrade, Priscila Carlonfoy. E esse Oi, meu bem? Basicamente, são fotos impressas bem grandes, assim, né? De seios, mãos segurando o seio, e ao redor do mamilo, sementes crioulas. E o mais importante, o trabalho é mais que isso, desculpa, não trazer a imagem, vamos só imaginar. Ela leva esse trabalho para expor num evento de agroecologia no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Rio do Campo, que bateu o recorde nacional de intoxicação por agrotóxico. Então, esse evento de agroecologia, na verdade, é uma tentativa até do Ministério Público e dos agricultores de reverter esse cenário, e ela leva-se lá, e é, bom, seis mil habitantes, então, era na paróquia, no salão de festa da igreja, deu um rebuliço muito interessante, também não vou entrar aqui nesse rebuliço, na tese eu entro mais, mas a questão é que fez uma virada muito importante, porque, de fato, pensar o corpo da mãe com a terra não é novidade, se a gente pensar nas culturas, não pré-colombianas, porque indígenas, digamos, a mãe terra está aí, inclusive está nesse momento, nessa recuperação, mas o leite, pensar o leite com as sementes crioula, crioulas, me fez dar uma virada muito importante para mim, para o meu pensamento. Ela dizia assim, a Mari, a Mari Berta, que é minha amiga, ela fala assim, o objetivo do trabalho era só relacionar o corpo da mulher à terra, num esforço de reerotizar o corpo da mulher e à terra, porque ela tinha como base um texto chamado Da Agropornografia ao Agro-Egorotismo, Conhecer os Desejos da Terra, da Nancy Cardoso Pereira, que basicamente a estrutura do texto era essa, o agronegócio tem uma relação de estupro com a terra, ou seja, sujeito, objeto, que usa, mata, faz o que quiser, até exaurir, até matar o solo. Já a agroecologia tem uma estrutura, tem uma relação amorosa com a terra, as camponesas, que são as guardiãs das sementes criolas, estão ali numa relação amorosa, por isso que o trabalho chamava Oi, Meu Bem, era uma relação de sujeito e sujeito, digamos assim, de agente e agente, se vocês preferirem. Então, as imagens dos peitos rodeados de sementes criolas de várias espécies, além de identificarem o corpo da mulher à terra, como pretendeu o artista, seguramente vinculavam o leito às sementes criolas. O que essa identificação da semente, símbolo da resistência das lutas camponesas com o leite, me sugeria, mais do que uma identificação com o alimento, com a materialidade da reprodução e da manutenção da vida, trata-se de uma relação com a terra, entendido como uma interdependência radical entre o humano e o não humano, que é constantemente assediada por uma relação pornográfica, como diria Nancy, objetificante, degradante, que empobrece o imaginário, que esmaga o encantamento, na grande maioria das vezes, sob a validação, na grande maioria das vezes, sobre a validação de um discurso técnico-científico. Tanto a semente criola quanto o leite da teta têm memórias, isso é, guardam na sua composição bioquímica o registro do ecossistema, não é nem centenário, é milenário, até a gente poderia dizer, ou seja, eles são marcados pelo tempo histórico, pela seca, pela chuva, pelo pH do solo, no caso da terra, no caso da semente, etc. E aí foi desenhando uma hipótese, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é o caráter relacional, aqui eu estou falando da amamentação, que está também na base filosófica da agroecologia, quando o carregado, ou seja, que pensa a relação sujeito-sujeito, pode desafiar um dos pilares principais da cultura patriarcal capitalista, que eu chamo como vocês quiserem, o colonial, o neoliberal, o extrativista, o extremo, que é a crença do sujeito autônomo moderno, essa crença que somos separados do resto. Então, por esse motivo, aí eu estou aqui, incide nos seios uma violência específica, mas ao mesmo tempo que é comum, pelo menos na fonte do discurso do agronegócio. O peito, assim como a terra, é colocado ao mesmo tempo num lugar de afeto ilimitado, circunscrito pelo sacrifício, abandono da agência quando dá de comer, mas também como esse lugar da objetificação sexual. Não é à toa que Colombo, quando chega na América Central, vê um monte lá e diz, parece uma teta de mulher. Não é à toa. É uma frase muito precisa, eu acho, essa coisa do objeto sexual que torna esse território, esses territórios, disponíveis à satisfação do desejo alheio, digamos assim. Então, esse trabalho da Mari me possibilitou começar a cavar com as mãos uma busca desses saberes, essas memórias que estão no leite, que estão no corpo e, no meu caso, no quintal. Vou para o último fragmento, que se chama Escritas do Quintal com as mãos escrever. A avó Merência ignorava a escrivinhança e letrava. Sabia muitas coisas, guardava na carne no quadril uma memória de 14 partos e era especialista na matemática de dividir e multiplicar a comida para os 12 filhos que vingaram. A mãe até hoje lê como quem está aprendendo, devagar e separadamente. Quando fui aprender no curso de letras o escrever, ficou num dito, mais ou menos dito, ou lá, que tudo que a avó e a mãe sabiam valia menos. A academia pode nos convocar a escrever uma língua que nos fratura. Não só a academia, o mundo, né? Nasceu, estamos convocados, porque essa é a marca da colonização, claramente, né? Falar uma língua que não é nossa. Era como se eu devia escrever os saberes da avó e da mãe para adentrar no mundo das letras, no mundo da ciência. E aqui é sempre no pode, modalizado, por favor. Tentei por muito tempo escrever assim, me dilacerando a cada palavra escrita, usando o saber e a língua do outro. Aprender a escrever assim é aprender um olhar para o mundo, é matar os múltiplos mundos diferentes línguas crioulas. A língua da norma, que por tanto tempo eu dei corpo, naturaliza muitas violências e serve obediente à lógica do veneno. A minha primeira quarentena foi o puerpério. Em março de 2020, quando a quarentena por conta da pandemia do coronavírus chegou, era exatamente a hora que eu estava desmamando o meu filho. Um momento muito duro de separações. Um momento que abriu também a possibilidade de viver no corpo, a necessidade também, a continuidade do saber do leite. Nasceu uma clínica, psicanalítica, no caso, a clínica orientada pelos desmames, que vem junto da busca de uma palavra orientada pelo desmame, não enquanto separação somente, mas também enquanto continuidade. é uma clínica do nascimento, uma clínica do quintal. Ela vem sendo cuidada na mesma medida e ao mesmo tempo que eu cultivo o meu quintal, recuperando os saberes da avó e da mãe que eu já não sabia nada, nem plantar uma couve. E é fundamentada no tempo e no saber das plantas, no cultivo dos mistérios que eu não sei. É um corpo a corpo com o vivo. A minha relação com a escrita renasce aí. Voltei para as palavras, me tornei analista e voltei para as palavras, digamos assim, mais ou menos. A escrita que me interessa, como uma forma que aninha, uma nova forma que eu sei que vai cair, mas que aninha o corpo e que dá corpo ao que retorna a vida, alimento. Escrever com os calos e com as unhas e com o pulso quebrado e tudo mais, escrever com a avó e com a mãe, a avó que nem sabia usar caneta, digamos assim, essa é a escrita que me interessa. A escrita me trouxe, me traz muitos saberes novos, mas agora já não vale mais do que não se escreve, muito pelo contrário, o não escrevido está assim como nunca num lugar de honra, digamos assim. E aprender a escrever recuperando memórias envolve muito desaprendizados. Estou nesse processo e, por exemplo, queria só para dar uma referência teórica, acho que a Cancelição Evaristo com o conceito de escrevivência coloca a experiência no centro também, a experiência lá no caso das mulheres do corpo negro, das mulheres negras, mas é uma buscar na escrita, transmitir uma experiência que é além do ego, além do eu, além da própria, é um singular plural, digamos assim. Como é que estamos no tempo? Vamos ver, vamos pular esse parágrafo, o último parágrafo. Na clínica do quintal que nutre a escrita do quintal, o leite é tratado como matéria seminal constituinte, ainda que não necessariamente via amamentação, de uma relação fundamental na emergência do corpo e da subjetividade. Estou aqui pensando, junto com o Freud, que pensava a emergência da subjetividade do bebê, no caso, o peito da mãe, por exemplo, era o objeto do desejo da criança, entende? Já está aí uma relação de separação, uma noção de sujeito autônomo, que aqui estamos pensando de outra maneira, tentando pensar de alguma outra maneira. Na amamentação, o leite não é somente o primeiro alimento, é a matéria testemunha embrionária da linguagem, da transformação do afeto e da materialidade que vem do outro num tempo, num espaço, nos quais as fronteiras das horas e do indivíduo ainda não incorporaram referências fixas. O leite está na dimensão da materialidade das trocas. O leite é agroecológico. O leite transmite uma história longa, guarda os afetos e as paisagens por onde os corpos passaram e responde ativamente a elas. O leite é semen, é semente, né? E nesse sentido, escrever uma tentativa de transmitir um aprendizado não sobre, mas com o corpo do bebê. Esta escrita se dedica a escutar o aberto do corpo em nós. Foi a amamentação que ativou em mim algo da experiência desse corpo aberto, um corpo que desafia as tecnologias de fronterizações e por isso é alvo violento do sistema que tenta sem cessar sua captura. Escrever, apesar de, para usar essa expressão da Conceição Evaristo, é também escrever contra as tecnologias das fronteiras, suas fórmulas do poder e do saber. Me interessa agora escrever, falar também, mantendo nas palavras o fio que começou no leite. Era mais ou menos isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Mayara. A Stefania chegou, né? A gente tinha estabelecido aqui, Stefania, que seria o Júlio e, por fim, você pode, sem problema? Então, agora, eu passo a palavra para o Júlio, para ele fazer a exposição. Obrigado. Primeiro, agradecer a organização do evento, está muito boa mesmo e eu acho que essa mesa, pelo menos pela apresentação da Mayara, vai conversar bastante, principalmente na questão de experiências pessoais. Eu vou colocar aqui para começar a apresentar. Bom, difícil pensar em qualquer coisa hoje, se ao menos mencionar a pandemia, um evento que atingiu de alguma maneira a todos, que colocou em suspensão todo o movimento anterior de corpos, de pensamentos. Ao pensar em apresentar algo no seminário de pesquisa, penso, devo dissertar sobre meu objeto de pesquisa, escolhido antes da catástrofe? Escolho aqui não falar sobre um objeto ou projeto, mas sobre um processo, principalmente em face à dificuldade tanto de saúde, física e psicológica, como social, no momento pandêmico ainda hoje vivido nos causas. O mundo, conceitado por Nancy, batizado de mundo dos corpos, que seria o povoamento proliferante dos lugares do corpo, se tornou seu oposto, estagnado. Nesse sentido, nem mesmo o corpo é o mesmo que seria, a abertura ao mundo, a existência endereçada ao fora, o corpo fluído, que se estende em todos os sentidos, o ser excrito. Fui obrigado, assim como muitos de nós, a me fechar, a me isolar, a princípio por sugestão e depois por conduta própria, e também um certo privilégio. O movimento foi brusco, que causou um estranhamento, as saídas às ruas, os encontros com os amigos, as pedaladas, se tornaram apenas lembranças desbotadas. Nada mais acontecia enquanto o caos se manifestava. Eu me enclausurava em um ambiente estéreo. Por um lado, me protegia da contaminação do vírus, por outro, nada mais nascia. O mundo em suspensão e estático. Frente a situação, fiz movimentos na tentativa de quebrar tal esterilidade. na busca por distração, numa tentativa de aliviar o peso dos eventos e do isolamento, comecei a me confrontar com objetos ao meu alcance. Livros ainda não lidos, outros que resolvi revisitar, também fotografias, tanto de minha autoria como de outros. Aos poucos, essa atividade, a princípio recreativa, foi se mostrando como uma abertura à experiência em meio ao enclausuramento. Há uma imagem em questão que iniciou uma rachadura no solo estéreo. Fiz essa foto no início de 2020, dois meses antes de me encontrar enclausurado, na minha cidade natal e em um bosque não muito distante de casa. E revelei um mês depois no meu laboratório. Nela, vemos a copa de uma antiga paineira. Nesta imagem passam diversos eventos anteriores e posteriores à sua criação. Lembro-me que, enquanto ainda criança, chegou em minhas mãos no quintal de casa a semente de uma paineira trazida pelo vento. Para os que não conhecem, sua semente é envolvida por paina, uma fibra semelhante ao algodão que facilita sua dispersão no ambiente, utilizando as correntes de ar e as rajadas de vento para percorrer grandes distâncias. Esta árvore une, por um lado, a leveza e a delicadeza que permitem sua proliferação e, de outro, uma certa brutalidade expressa pelos grandes e numerosos espinhos que formam a casca de seu caule e seus galhos. E que permitem sua sobrevivência, protegendo-a de insetos e outros predadores que ficam impossibilitados de escalarem para comer suas folhas. Dessa maneira, os espinhos surgem como um fechamento em relação ao ambiente, enquanto a paina no fruto manifesta sua abertura. Ao atingir certa idade e tamanho, porém, algumas espécies de paineiras se desfazem dos espinhos, principalmente nos galhos mais altos, possibilitando a nidificação de algumas aves. Minha primeira atitude na época foi de plantar essa semente no quintal de casa. Na época, eu devia ter uns 4 ou 5 anos e eu não sabia que a árvore nasceria nem quais eram suas dimensões. Anos mais tarde, nos mudamos dessa casa e os novos moradores arrancaram todas as plantas, incluindo a paineira, que já passava da minha altura para sementar o quintal todo. Ao observar essa fotografia, tirada aproximadamente 25 anos mais tarde, tais lembranças surgiram espontaneamente e comecei a imaginar e estipular a possibilidade daquela semente ter vindo desta árvore específica. Posso dizer que sim, mas nunca terei certeza. Há outras paineiras espalhadas na proximidade e nada garante que tenha vindo delas também. Posso apenas formular possibilidades sem precisão. Ao me deter e confrontar com a fotografia, confronto-me também com a memória, com o tempo e através desse embate surgem tais possibilidades narrativas. Ao olhar essa imagem, observo duas misturas ocorrerem. A primeira é dos tempos e uma outra de diferentes locais, o bosque em Araraquara e o apartamento em Florianópolis. Ambas as misturas se interpenetram. Gostaria primeiro de expor uma experiência com outra planta, dessa vez vinda da literatura e uma releitura que fiz no mesmo período. Ao revisitar, mais ou menos dez anos depois, a obra O Senhor dos Anéis de Tolkien, reparem alguns detalhes que não haviam escapado antes. Dentre eles, destaco aqui os Entes, que são guardiões das árvores, concebidos há milhares de anos antes dos eventos narrados na obra. São criaturas que se assemelham às árvores com algumas exceções, como o fato de se locomover ouvirem e falarem. O que chama atenção além desses fatos é a maneira como a língua dessas criaturas opera. É sabido que Tolkien foi um grande criador de línguas e dessa temos apenas escassas indicações, porém muito relevantes. Uma delas vem de Treebeard, que é designado o mais antigo dos Entes. Em um primeiro momento, na ocasião que se apresenta aos dois personagens, Nery e Pippin, dois hobbits, Treebeard dá diversas versões de seu nome, de como os outros povos da Terra-média o chamam, ao indicar que em sua língua seu nome seria muito extenso. Aqui cito ele, My name is growing all the time, and I've lived a very long, long time, so my name is like a story. Real names tell you the story of the things they belong to in my language, in the old Entish, as you might say. Este trecho sugere que o Entes acompanha o contínuo do tempo, assim como a sua existência. As palavras e os nomes crescem junto daquilo a que elas designam, contam a sua história, são narrativas a partir do tempo decorrido. A Compensar como Recur, que estipula a relação entre o tempo e a narrativa, sendo esta a presentificação de acontecimentos e uma reconfiguração criativa. Em outro momento, Treebeard expressa como seria uma tradução literal, ao menos parcial, de como eles chamam os orcs, que é um acúmulo de características, um aglutinado como o Tolkien caracteriza no apêndice da obra, ou mesmo uma série de atributos que sugerem a partir da experiência de Treebeard com essa criatura ao longo da sua extensa vida. Com ambas informações, percebe-se que as palavras e os nomes carregam em si o tempo em simultaneidade, pois há todos os aspectos e histórias passadas que acompanham o ser, ou mesmo o mundo. Em uma leitura minha, Bergsoniana, entende-se que essa linguagem se expressa aos modos da memória, que se acumula na duração e permanece em contato com o presente. A memória e o presente, como escreve Bergson, se penetram intimamente de maneira anacrônica. Importante ressaltar a efemiridade aqui do presente, que a cada instante se transforma, como estipula Deleuze a contrapor o tempo de cronos, cronológico, com o tempo de Ion, que supõe a insistência do passado e do futuro em detrimento da espessura englobadora do presente extenso. Em lugar de um presente que absorve o passado e o futuro, um futuro e um passado que dividem a cada momento o presente, que o subdividem ao infinito em passado e futuro nos dois sentidos ao mesmo tempo. Desta sorte, o presente, tempo da ação e da mistura, mantém-se em eterno devir e a memória se transforma a cada presente que se evanesce. Assim, na língua dos entes, os nomes das criaturas, dos lugares e das coisas estão em eterno devir, acompanhando a transformação com o tempo, ao mesmo tempo que carrega consigo o passado tanto da criatura quanto das experiências dos outros em contato com ela. Tendo em vista também o futuro indeterminado, para ficar no exemplo do nome de Treebeer, tomaria talvez milhares de anos para entoá-lo em tês e, de acordo com essa indicação, o nome seria interminável enquanto ele vivesse, pois assim a narrativa não teria fim. Ela acompanha a experiência da vida, ou seja, só teria um suposto fim com a experiência última, a morte. Porém, entende-se que enquanto persistir a lembrança de tal criatura, sua história continuará a ser narrada e transformada. Este último aspecto vai de encontro com o diálogo entre Treebeer e Aragorn. Quando este lhe diz que nunca se esquecerão da ação dos entes na guerra, Treebeer responde, Never is too long of a word even for me. O nunca é aquilo que está fora ou que não se realiza no tempo. Ao inverter a frase de Aragorn, substituindo o nunca esqueceremos por sempre lembraremos, obtemos a mesma experiência. A eternidade não tem fim na narrativa nem no tempo. A palavra que a designaria é uma narrativa em devir sem limites. Tal característica da língua dos entes assinala uma abertura tanto ao tempo e ao que ele pode transformar através da experiência e também com a incerteza do porvir quanto uma abertura ao que os cercam. De certa forma, mostra também a maneira em que essas criaturas se colocam e encaram o mundo que os rodeia. Tanto os seres quanto os objetos não possuem um fundamento. São mais estados que não terminam de se formar do que seres prontos. ou seja, são estados em permanente transformação. Assim, tanto as definições quanto o ser e as coisas não são fixas, mas são processos abertos que não se satisfazem. Aos modos do que escreve Batai, aqui cito ele, buscar a suficiência é o mesmo erro que encerrar o ser num ponto qualquer. Não podemos encerrar nada, só encontramos insuficiência. O ser é aquele que coloca a si mesmo em questão e em jogo a partir do seu não fechamento. no modo de vida dos entes, portanto, as criaturas, assim como o mundo, não possuem fronteiras. Estão sempre em processo de criação e metamorfose para pensar com Kotscha ao indicar em metamorfoses que o mundo é o desvio de tudo o que vive. É a vida da metamorfose. E reconhecer sua transformação significa libertar os seres desse estranho cativeiro. Eles não habitam este ou aquele território, eles são um solo que está incessantemente mudando sua geografia e sua textura. Em outro momento da pandemia, alguns meses depois do seu início, experiencio com imagens e pessoas distantes que inesperado e paradoxalmente só foi possível por conta do isolamento. Anos antes havia feito amizade com uma fotógrafa russa chamada Galier através da nossa afinidade em tirar fotos analógicas. Apesar de ficarmos alguns anos sem nos comunicar, esse período de dificuldade nos reaproximou. Mesmo separados por uma distância de milhares de quilômetros, foram momentos de solidão compartilhada em que cada um se fez presente na ausência e dessa partilha surgiu uma relação afetiva entre nós que antes acreditava improvável acontecer nesse momento de pandemia, tal como essa possibilidade de abertura ao outro e ao mundo. Entre conversas e relatos trocamos também fotografias. Das imagens que ela me enviava, as que mais me prenderam foram aquelas feitas sem pressão de um ensaio ou sem uma necessidade ou uma ideia estética preexistente que uma exposição poderia pedir. Eram fotografias feitas sem projetos. A fotografia de modo geral pode ser vista como uma invasão de luz ou de uma impressão ou um rastro da luz de um local diferente, assim como de um outro tempo, o do disparo do obturador, tal qual as estrelas que observamos no céu, cujas luzes viajaram grandes distâncias e são apenas resquícios de um tempo passado ou mesmo da existência de algo já extinto. Dessa forma, é um jogo duplo de ausência e presença na filografia, uma pseudo-presença, como escreve Susan Sontag. A partir desse jogo, a imagem fotográfica nos aproxima de algo distante ao mesmo tempo que nos distancia de algo familiar, criando, para além do platonismo, da ideia de representação do real, uma nova maneira de relação com o mundo diante de uma outra realidade material tão potente quanto em gerar sentido e experiência. Nesse mundo imagem, termo de Sontag, me deparo com imagens vindas de diferentes partes da Rússia. Destaco três delas. Um autorretrato com ares de Vivian Meyer, utilizando um espelho em uma feira em Moscou. A presença seu rosto na imagem, mesmo que parcialmente encoberto pela câmera e por tecidos e pela forte sombra, que me fazem pensar também em sua ausência, somada às conversas do período, trouxe um conforto ao isolamento, uma proximidade maior. O rosto está cercado de outros objetos e outros aspectos que me chamam a atenção, como o resto de flocos de neve presos nas divisas do piso de bloco, algo estranho de se ver quando se está no verão tropical brasileiro e é como se eu estivesse olhando para outro mundo. Porém, ao mesmo tempo, recebendo a indicação de que o mundo fora das paredes do meu quarto continua existindo. Há uma estranha luz vindo da margem esquerda, somada à escuridão da parte inferior da imagem, parece vir de algum posto de iluminação, ao mesmo tempo que não aparenta ser noite, dado que o solo na parte superior da foto está homogeneamente iluminado. Na margem oposta, há ainda dois pontos de luz que também invadem o enquadramento e que, de certa forma, indicam que a luz da margem oposta não vem de uma iluminação artificial ou de um reflexo, mas que ambas se inserem por um defeito no fechamento da câmera. Em outra fotografia, tirada no sudoeste da Rússia, próximo ao Mar Negro, o ambiente enquadrado é outro, apenas um resquício urbano, com uma pequena cidade na imagem. A vegetação rasteira se destaca por sua diversidade de cores e por estar em primeiro plano, como observar as construções no vale num caráter de espera. Seremos esmagados por mais construções ou invadiremos aos poucos e nos integraremos a este espaço. Outro elemento de destaque é o espaço aberto com o horizonte, em que gradualmente as montanhas avançam ao fundo e são engolidas por uma espécie de névoa. Em uma última fotografia, tirada às margens do Mar Negro, quase não se vê traços humanos, presente apenas no gesto que enquadra e cria a imagem. As plantas rasteiras se fazem presentes novamente, espalhando-se pelo solo, desta vez acompanhadas por aves que planam acima do costão e da água. Destaco novamente o horizonte, em que é difícil divisar o que é mar e o que é céu, sugerindo a ausência de fronteiras entre os elementos, que manifesta a partilha e a mistura entre ambos. O fundo surge aqui, assim como na imagem anterior, como abertura ao indeterminado. De um lado as montanhas que se unem à névoa, de outro a água e o céu, que deixam de divisar o horizonte, não mais finito, agora indeterminado. Caso eu amplie a foto, ambos se confundem. Há uma imersão recíproca entre o céu e o mar. Em A Vida das Plantas, Koch propõe uma forma de pensar o mundo a partir das plantas, retirando-as de um lugar onde apenas seriam objetos de decoração ou de um pensamento puramente funcionalista, em que só nos servem de alimento, ou seja, ele as remove das cercas do jardim e da produção em massa, colocando-as no centro de sua filosofia. A partir da atividade das plantas em fabricar incessantemente a atmosfera, que é, nos termos de Koch, o mundo enquanto realidade da mistura dentro da qual tudo respira, o filósofo propõe o estar no mundo, que seria a imersão nessa mistura. Porém, esse estado de imersão é a identidade entre ser barra estar e o fazer. Não se pode estar num espaço fluido, atmosfera, sem modificar a realidade e a forma do ambiente que nos rodeia. A vida das plantas constitui a evidência mais marcante disso, dadas as consequências cosmogônicas que elas tiveram sobre o nosso mundo. Dessa forma, estar no mundo significa fazer mundo. Estar aberto à imersão é uma relação de interpenetrabilidade entre os seres, a matéria e a atmosfera, que vagam sem possuir território. Estar no mundo é tanto participar da mistura quanto fabricá-la. Assim, a cosmologia é uma pneumatologia. Conhecer o mundo é respirá-lo, já que todo sopro é uma produção do mundo. O que parece estar separado se reúne numa unidade dinâmica. É uma via dupla de abertura. Estar no mundo é também ser invadido pelo mundo. Tal imersão é a mesma que, apesar do enclausuramento, experiencio nesse período. Imagens, narrativas, memórias, todas elas invadem inesperadamente isolamento de maneira arrebatadora e participam comigo de uma mistura incessante. Comecei aqui a apresentação com o isolamento, o que no começo se mostrou com o mundo estático, se mostrou também com possibilidades estáticas, com X. O movimento começou com a imagem da paineira e com a recordação de sua semente, que ao se aproveitar do ar e do vento, viaja de maneira que torna difícil prever sua trajetória e o local onde pousará e germinará. Pode acontecer em um descampado ou em um local de mata ou em um jardim caracterizado pela cerca, tanto daquela que divide um terreno quanto daquela criada pela domesticação e ordenação do espaço, ou seja, em um ambiente controlado e hostil ao que nasce involuntariamente. O mundo penetra nesse espaço fechado da mesma forma que a semente de paineira, como um sopro, que prolifera o improvável, assim como carrega os esporos de algumas samambaias ou, para além da vida vegetal, de alguns fungos, que penetram locais inesperados, como um filme fotográfico, que apesar de vencido há décadas, estava lacrado antes de ser usado, em que vemos as impressões deixadas pelas ifas do fundo invadindo a película. Forma-se assim, no meio da mistura e proliferações, uma selva errante que erra ininterruptamente. e eu passo a palavra para a Estefania para ela fazer então uma apresentação dela. Olá, boa tarde para todos, para todas. Então, estou muito feliz de estar aqui, entre aspas, com vocês, na verdade, estou aqui em Montevideo, mas estou muito contente. Agradeço também, muito obrigada pela organização, a gestão do todo o seminário. Então, eu fiz um texto em espanhol, vou falar em espanhol também, mas são línguas irmãs, então acho que não vai ter problema. Para mim, na verdade, foi um texto muito particular, o que o texto virou. Foi um texto, ao final, é uma mistura, uma mistura entre uma coisa um pouco acadêmica, um pouco alguma coisa da minha vida, da minha história. Então, quando eu estava escrevendo, eu pensei, bom, por que não fazer continuar essa escrita, né? Então, tá, é isso. Vamos lá. se trata de um texto que pode ser algo do ordem do acadêmico, mas que toca estrictamente o pessoal, toca, me toca, me toca o corpo, e joga, por que não, com esta ideia de montagem de Didi Gugerman, proveniente, como sabemos e como o conhecemos bem, da história do arte. Se trata de disponer as coisas, desorganizar sua ordem de aparição, uma maneira de mostrar toda disposição como um choque de heterogeneidades. Isto é o montagem. Não se mostra mais que desmembrando, não se dispõe mais que disponendo primeiro, não se mostra mais que demonstrando as aberturas que agitan a cada sujeto frente a todos os demais, nos dizia Didi Gugerman. O montagem então vem a romper com essa ideia de história lineal e a imponer através do relacionamento de diferentes acontecimentos, acontecimentos em termos como o trae Castoriadis, obras artísticas e outras. Rompe com o anacronismo e a confrontação, aparece o choque como centro. O anacronismo tenendo em conta desde este ponto de vista de Didi Gugerman como essa fusão dos diferentes tempos que, lejos de entorpecer, potência o que se estudia, como é o caso da imagem para este historiador. O arte como a imagem, a literatura, não sobrevive. São elas as imortais, não nós. como a imagem, não é como a imagem, não é como a imagem, de Freud, quando fala de como os processos do sistema inconsciente são atemporais, é a dizer, não estão ordenados com o arreglo ao tempo, não se modificam por o transcurso deste, nem em geral têm relação alguma com ele. O montagem, então, promove uma deconstrução para depois poder remontar. Pode vir em uma forma não acabada nem cerrada de uma intervenção que procura diversas leituras e, porém, descobrimimentos que não só involucram a obra em questão, mas também a quem o crea. Me permito, então, me atrevo a confiar em vocês, a torná-los meus confidentes. Penso e sinto que nada é porque sim. O título do seminário me conmueve. Como eu disse há um tempo, me toca o corpo. Penso no motivo, no porquê. E uma das ideias que volvem tem que ver com o meu passado infantil quando penso em natureza e literatura. E penso estrictamente, e aqui dialogamos com Mayara, porque penso em minha avóela. Ela é uma das grandes responsáveis de minhas pasões por literatura e também as plantas. Temos em minha retina a imagem, quando vivíamos em uma das nossas casas, que eu passava por seu quarto e veia em muitas ocasiões duas mãos flacas e largas sostenendo um livro. Uma imagem absolutamente dominosa, porque não veia outra coisa. Familiar, mas extraña. Que conmueve, altera, seduce. Me intrigava, que era isso, saber que era o que tinha consigo, que era o que le fazia estar em silencio e tão concentrada. É verdade que sempre os livros foram parte de minha família, sempre andavam por qualquer lugar. Em qualquer rincão da casa havia algo para ler. Mas não sei porquê, ou talvez o sepa, mas não o tenha feito ainda consciente, quando veia a minha avóela, esse acionar, o ato de ler, cobrava um valor particular que me atraía enormemente. Quando nos mudamos de casa, se mantuvo isso de ver manos e livros em vez de sua cara. Recuerdo que me reia muito quando sostenia os diários, assim, e só veia esse pantalhazo desse livro ou esses diários. Já mais de grande, lhe perguntava que lees, abuela? E aí detenia a leitura alegre e começava a contarme. Eu não sei se era a sua forma, mas o fazia de uma maneira que me envolvia por completo. O mundo que habitávamos quedava olvidado e surgia outro, aquele que suas palavras lhe iam dando forma. E também nos lembro na azotea entre os malvões e esse jazmín de orizo de sua cidade natal. Também havia outras plantas que me cuesta distinguir seus nombres. O penso e só tenho a imagem. Mas ali se instalava un aula magistral de botânica. Con tu cuchillo que cortabas as plantas não deseadas, me ensinabas as propriedades de cada planta que bailaban e daban color ao gris dos techos e das paredes que nos rodeaban. Hay que cuidarlas muito. Por isso também a elas lhe cuento o que leo, me dizia. Não só eu, então, era seu público cautivo de suas leituras. Em geral, não nos detenemos a reflexionar por que elegimos tal ou qual tema para investigar ou se o fazemos poucas vezes o compartilhamos. Queda olvidado nas profundidades de nossos sentidos mientras avanza a ruleta dos tempos e os plazos burocráticos de entrega. Esta confidencia que me permití compartilhar explica um dos tantos motivos do por que elegir estudiar no doctorado Alcira Sust-Escafo. Para isso eu queria contar um pouquinho de quem se trata. Primeiro maestra rural, depois artista. Nascida em Durazno, uma cidade de um departamento de Uruguai, o 4 de março de 1924, se forma em magisterio, trabalha em várias escolas rurales até 1952, que parte a México com uma beca que lhe otorga a Unesco para realizar seus estudios de posgrados no marco da Kefral. Então, em Michoacão é que realiza a pasantia realizando uma tesis que se chama a recreação na estrutura da personalidade. Vean como aí já há algo no ordem de o novedoso no 1950, a ideia de enaltecer a recreação como algo importante para a estrutura da personalidade. Decide quedarse em México e ali se radica e começa com uma vida errante, nómada de casa em casa, frequentando círculos intelectuales e artistas como são os grandes muralistas de Rufino Tamayo ou os poetas José Revuelta e Emilio Prados como para nombrarles alguns conhecidos. É ali que começa a pintar e a escrever poesia. Em esse interino também começa a frequentar a Faculdade de Filosofia e Letras e a Universidade Autônoma de México de la Universidade Autônoma de México sobre todo porque se começa a aproximar as luchas do movimento estudiantil e dos funcionários universitários desde então. Há um um muito importante na vida de Alcira que retoma depois Roberto Bolaño em duas de suas grandes obras como são Os Detectives Salvajes e Amuleto que é que o 18 de setembro de 1968 invadir a Faculdade e Alcira estava em uma das torres da Faculdade de Filosofia e Letras e se esconde em um de os baños e permanece 12 dias encerrada no baño até que a invasão militar chega a seu fim. Bem, depois, mais ou menos por o 1970 ela inaugura um projeto que lhe vai dar o nome Poesia em Armas Amigos do Jardim Cerrado Emiliano Zapata Secretaria em Defensa da Luz. Este projeto que ela crea abarca poemas de ela traducciones sobre todo traducciones del francês al español Alcira tiene un abuelo francês entonces hablaba muchísimo el francês en su casa materna bueno obviamente que hay comentarios de poemas meconografiados ilustraciones comunicaciones y comunicados acerca de la vida estudiantil de la comunidad universitaria y en realidad todo ese material que que hacía con ese nome lo iba entregando a toda persona que iba entrando a la facultad y Alcira era ese personaje popular que estaban en las puertas y en los pasillos de la facultad entregando estos papeles Medina que es un estudioso digamos de Alcira dice poesía en armas era un intento de infectar a la agitación universitaria con un virus poético me encantó la analogía de que tan familiarizados estamos se instala así en la facultad entonces diversos discursos que tienen que ver con Alcira discursos visuales discursos literarios a esa Alcira repartiendo esas hojas pegándolos en los pasillos a esa Alcira dibujando ilustrando las propias hojas y las propias ilustraciones bien y bueno y sobre la década del 80 tiene diversas internaciones psiquiátricas algunas son voluntarias otras no lo son se le termina por adjudicar un diagnóstico psiquiátrico del orden de la psicosis psicosis delirante crónica con características paranoides y bueno y finalmente sobre finales del 80 entre el cuerpo tratante médico y los amigos de Alcira deciden que lo mejor era retornar a Uruguay lo cual después de 36 años era todo un tema bueno Alcira vuelve a Uruguay en 1988 pasa un año y medio con su familia y al año y medio vuelve a esta vida errante nómade cambiándole en vez de las calles de la ciudad universitaria de la ciudad de México a ser las calles de Montevideo fallece exactamente nueve años después de su llegada en 1997 sola e indigente en realidad quien la reconoce es una ex estudiante de una de las escuelas rurales que hizo cuando ella era jovencita antes de irse bien el 8 de octubre de 1971 Alcira planta un árbol específicamente un cedro limón en homenaje a Ernesto Che Guevara en el cuarto aniversario de su muerte a partir de allí comienza a plantar árboles y flores en homenaje a diferentes escritores y artistas y hechos históricos de relevancia social crea así en la ciudad universitaria puntualmente en las afueras de la facultad de filosofía y letra un jardín que le va a dar el nombre Jardín Cerrado Emiliano Zapata y este es uno de sus lugares hay quienes dicen que Alcira solía regar este jardín con los propios papeles que ella escribía imagínense el conflicto que se podía llegar a tornar con los trabajadores y trabajadoras que bueno que tenían a su cargo la limpieza de la ciudad universitaria pero a ella no le importaba decían que ella creía que eso era el alimento que tenían que tener estas plantas como mi abuela pensé y bueno y así va armando su lugar ¿no? y va tirando esos papeles por el jardín que ella misma va creando hay un testimonio que dice lo siguiente cuando plantan un jacarandá Alcira era una poetisa que deambulaba por los pasillos de la facultad de filosofía y a veces por la esplanada de la de psicología regalaba su poesía a quien quisiera tomarla en forma de fotocopias o de palabras para mucha gente era una mujer desquiciada quienes la conocimos la aprendimos a amar como era cuando te regalaba rosas del jardín Emiliano Zapata como llamaba el jardín contiguo a la oficina del director de la facultad de filosofía y letras con sus historias y su poesía dibujada también supimos de boca en boca su historia cuando el ejército tomó ciudad universitaria en el 68 y se escondió por 12 días en un baño comiendo papel higiénico por eso el 2 de octubre hace 30 años que plantamos junto con ella un jacarandá en uno de los jardines de la facultad de psicología ella puso como abono hojas de papel que llevaban sus poemas y nos dijo cuando florezca darás flores de poesía que compartiré con quienes lo vean y acá quería compartirles Alcira entonces le decía se planta en lo que quiere en su accionar en su habitar en su práctica planta flores planta árboles planta homenajes planta memoria planta pasado en el presente y futuro en el presente planta palabras en materia viva el jardín cerrado era un espacio en el que las abstracciones e imágenes revolucionarias crecían y respiraban regadas amorosamente por Alcira bien entonces yo me preguntaba ¿qué se jugó a la hora de crear el jardín cerrado en defensa de la luz o el jardín cerrado Emiliano Zapata ¿se jugó algo? ¿no se jugó algo? ¿qué pasó en torno a esa creación a esa invención de la propia Alcira? ahí se me vino a la cabeza un libro de una escritora uruguaya que se llama Ida Vitale que se lo tengo acá que se llama De plantas y animales jardines y hay un fragmento que un texto un apartado que se llama jardines y me pregunté si se jugaba algo de esto y ella dice rara es la religión que no conoce un jardín donde algo fundamental sucede y rara la cultura que no imagina el jardín como lugar de reposo en esta vida y en la otra consagrado por la armonía de sus elementos entre sí y de todos ellos con la criatura humana donde paz y belleza se conjugan en la imagen de una deseable eternidad ahí ven como el jardín tiene como esa cosa del orden de la perfección sin embargo a mí me quedaba la duda si el jardín de Alcira era un jardín de esos jardines ultra perfectos que están a los alrededores de los palacios y ahí aparece más adelante otra expresión que trae este apartado dice el jardín representa un paso cultural elección de plantas y de árboles y cultivo a partir de los primeros pasos para que lo creado no decline mejore entrar o meterse en un jardín en la jerga teatral es olvidar su texto un actor y lanzarse a un rodeo fantasioso en espera de que la memoria o el pie ofrecido por un compañero lo devuelva al rumbo implica sin duda angustias pero no termina acá en 1993 Alcira allá en Uruguay como les comentaba ella permanece en un año y medio en Durazno que era como su ciudad natal y después pasa a Montevideo y en Montevideo hay unos de los últimos recuerdos que se tienen de Alcira que es en torno a un velorio que es el velorio de Germán Araujo que fue un político de izquierda y parece que estaba Alcira con sus papeles esta vez transformados en flores es Otero Díaz el del testimonio que dice la última vez que la vi fue en el entierro de Germán Araujo me dio un beso luego se acercó al féretro donde la gente depositaba flores y ella en el más romántico de los gestos depositó un manojo de poemas sus flores y se fue entonces esto en realidad ya aparece en México en 1974 en donde el testimonio de Rosario Castellano nos dice en agosto del 74 en el entierro perdón es por el entierro de Rosario Castellano Elena Poniatowska que era una funcionaria universitaria muy amiga de Alcira relata en agosto del 74 en el entierro de nuestro Rosario Castellano bajo una lluvia que aumentaba nuestra tristeza una mujer peinada con una cola de caballo repartió hojas de papel tamaño carta con poemas de Rosario que ella había mimeografiado mojadas las hojas blancas se convirtieron en sudarios cuando me tendió una de sus hojas entre lágrimas le pedí su nombre Alcira sus escafo me dijo entonces en términos de Agamben podríamos decir que Alcira parece bios y zoe es un ser integrado de la sociedad la quieren la respetan la incluyen la tienen en cuenta forma parte de grupos y espacios tiene una forma o manera de vivir propia de un individuo o un grupo y está integrada a la vida social sin embargo Alcira parece ser también algo del zoe expresando únicamente su existencia al margen de la sociedad sin estar en esa integración Alcira forma parte de la sociedad de manera desencajada marginal sus manos en la boca para ocultar ella siempre tuvo en determinados momentos se le cae la dentadura los amigos varias veces le pagan el dentista y Alcira dice que va dice que va y finalmente no va sus manos en la boca para ocultar la falta de dientes podría dar cuenta de algo de eso está integrada pero no le importa quizás algo que sí le importa a otros que estamos en el orden de esa sociedad acá dice este testimonio yo la llevé dos veces con mi dentista pero fue dos veces y no volvió a mí ya me enmervaba se le ayudaba hasta donde se podía y no era una limosna o una por diosera era una persona a la que se le quería y respetaba ese don tenía Alcira porque la queríamos pero al final hay amores que matan que te hacen sentir mal porque generan impotencias de querer ayudar y no poder porque no se dejaba Alcira entonces habita el margen y de esa forma también interpela porque Alcira al menos a mí me interpela no por casualidad pienso que escribí este trabajo en tiempo presente y creo que tiene que ver justamente con esto que acabo de transmitirles como constantemente una y otra vez Alcira me interpela creo que sabemos y no sabemos quién fue Alcira uno de los testimonios dice que en realidad él no sabe quién fue Alcira pero la recuerda como un misterio un misterio insoportable querido y aborrecido al mismo tiempo que vivía en una nube que ella misma había inventado y dice me gustaría haber sabido qué pensaba ella de sí misma y si creía que era poeta o pintora o qué quién era eran muchas muchas cosas pero quién era realmente Alcira esa es una buena pregunta entonces yo me quedo con esa pregunta del testimonio y me pregunto si podemos responder esta pregunta y pienso que quizás podamos o quizás no y quizás existen tantas respuestas como lectores haya de ella creo que Alcira es y fue y será un sujeto que molesta que incomoda que incomoda que no cuadre en ninguna clasificación en ninguna comunidad en ningún mundo existente es un sujeto que deviene de y en ese accionar nómade errante marginal político y literario un sujeto porque no indisciplinado un sujeto que es porque actúa que es porque actúa esto de cuando yo me hacía la pregunta que se jugó en la creación del jardín capaz que es otra la pregunta y es se jugó o sea existía esa pregunta al momento de invención o fue simplemente esa acción ese destello de accionar entonces bueno quizás yo vuelva con algo entonces esto de la verdad porque también el quién es o quién fue juega con esto de la verdad quién es quién fue esa identidad esa cosa capaz que tiene que ver con algo de lo que nos interpela de algo de ese indisciplinamiento y cómo esa interpelación abre nuevas producciones nuevos imaginarios nuevas realidades históricas políticas y literarias así que bueno por ahí cierro abriendo e invitando a que también Alcira los interpele y las interpele muchas gracias muchas gracias yo abro ahora para comentar las preguntas si quieran levantar la mano aquí no aplicativo si quieran abrir el micrófono están ahí si tiene un vantaje yo yo solo un comentario Julio que es gracioso que en esta pandemia también en esta busca de pasar por ella yo también acabe encontrando un poco con la cintura que era algo que podía hacer bastante tiempo y achaba que yo no tenía capacidad que yo no conseguía que yo tenía que estudar para hacer y yo acabe desarrollando así desarrollando la mi pintura y es interesante como la pandemia coloca para nosotros situaciones que como usted dice parece que quecha pero al mismo tiempo como si fosse que tenemos brechas que nos comunicamos con el interior es interesante esta mayara levantar la mano yo quería agradecer las falas tanto del julio como de stefania me tocaron profundamente voy a comenzar hablando de atrás para frente de stefania no conocí al cira me dio un negocio no estómago porque pega profundamente y fiquei muy chocada con esa imagen muy chocada con esa imagen de alimentar esas árvores con poesía con poesía muy chocada y esas preguntas que colocas que no de responder o no pero yo fiquei pensando muy fuerte también con las mujeres camponesas porque mi pesquisa tiene con sementes y las mujeres camponesas dicen que cuida de la tierra cuida de la gente una frase siempre de abertura que ali naquele cuidado da planta de alimentar a planta com poesía a auxilia era alimentada pelo poético das plantas não só nas flores não era só as flores que era poesia era o próprio colocar na terra seja lá semente a muda seja lá o gesto então ali me parece que tem uma retroalimentação digamos assim da ordem quase da amamentação não dá de receber um nível muito um nível é meio a palavra justa mas um nível da troca mesmo da troca fiquei pensando nisso e para o Júlio assim fiquei muito também emocionada com a tua fala aquela imagem da da paineira a coisa inclusive tem tudo a ver com a minha clínica puxando essas imagens essas paisagens constituintes que vão retornando para a gente o tempo todo mas fiquei pensando quando começo a falar porque são muitas palavras comuns aqui eu acho na nossa fala dessa experiência que toca os três aqui e não só os três acho que todos presentes tem a ver com metamorfose com esse processo de criação portanto metamorfose processo de criação e eu gosto de pensar muito e eu acho que na tua palavra caiu não foi queda foi pouso mas eu gosto da palavra queda queda da semente assim porque essa metamorfose no meu caso da amamentação mas qualquer qualquer pode ser qualquer coisa que entra na nossa experiência que abre a experiência assim tem a ver com essa queda de uma forma que a gente não cabe mais e o nascimento a germinação de uma nova forma né então essa enfim fiquei pensando nisso como a criação nesse sentido é sempre cocriação não sei se essa palavra te ajuda a pensar alguma coisa mas pra mim me ajuda muito porque a gente é afetado o corpo né é afetado recebe uma afecção do mundo e reage aquilo criando uma forma portanto não existe criação existe sempre cocriação é sempre junto é essa que é a errância né eu acho que tem a ver com a errância essa cocriação e que não é escolha a gente não pode escolher com quem cocria né vem e acontece então eu gosto muito de pensar na cocriação que na metamorfose então isso obrigado gente adorei quero conhecer mais vocês adorei obrigadão Arthur tá com a mão levantada oi nossa mesa muito muito bonita muito acho que intensa talvez seja uma palavra que encaixe bem parabéns pra vocês assim pelo acho que talvez uma das uma das maiores um dos maiores desafios que que nós tenhamos como pesquisadoras pesquisadores acadêmicos criar esse movimento de sei lá permitir uma espécie de atravessamento entre o que pesquisamos e lemos e aquilo que somos né isso parece ser muito óbvio mas nem sempre é parece ser muito imediato mas não é e estabelecer essa relação entre sujeito e objeto de maneira a fazer o objeto se transformar numa voz ativa também como falou a Mayara é um desafio muito grande mesmo então acho que essa mesa não sei eu entendo como uma boa prova de que isso é é algo que está sendo conseguido que está sendo feito então parabenizo vocês fiquei muito é fiquei muito mobilizado pelas falas de vocês muito muito legal eu na verdade assim não tenho perguntas pra ninguém mas a partir da fala da Mayara muito legal Mayara eu ter feito essa pergunta o que você anda fazendo e a tua fala digamos começar já na sequência foi uma ótima resposta mas a partir da tua fala Mayara eu acho que foi uma das falas mais ungentes assim que eu ouvi nos últimos tempos assim muito sei lá não sei se é uma palavra que encaixe bem mas eu achei muito encarnada uma fala encarnada assim muito visceral também em certo sentido difícil muito aguda assim no sentido tanto da precisão como também disso da da pungência mesmo muito impactante nossa mesmo e eu fiquei pensando aqui num campo de sentidos talvez pra algumas coisas que quem sabe te interessem tem ou não mas a partir de uma eu tenho uma espécie de fascinação por questões etimológicas mas de uma maneira totalmente diletante nesse caso porque lógico eu não tenho formação de filólogo nada parecido com isso então muitas vezes eu vou atrás das palavras e vou cavando com as mãos como você disse e na verdade é sempre um poço sem fundo que a gente vai abrindo sabemos mas tem um aspecto muito sedutor na atividade e eu gosto disso enfim pensando então numa espécie de etimologia selvagem enquanto te ouvia eu pensei assim o quanto que e aí eu tô pensando com som e com sentido bom mas isso você já faz então som e sentido pra algumas palavras então entre letra leite e leito temos aí já uma constelação pra usar um termo familiar acadêmico talvez interessante leito tanto no sentido de e aí tem uma ambivalência claro porque leito é vida eros mas também leito de morte a experiência limite a que você se referiu e o do rio né o leito do rio também leito do rio sem dúvida tem tudo a ver com essa questão também que te interessa aí com a questão da semente né o semear uma vida não urbana enfim e aí eu fui fui aqui rapidamente atrás nos dicionários que eu tenho o leite ele tem uma etimologia latina que é lactum e o leito tem uma etimologia que é lectum então são muito próximos né sim a Flávia aumenta ainda aí leitura né eu tinha mencionado letra mas sim leitura também está aí leito leito e a leitura enfim aí de leite lactum nós temos a conexão quase imediata pelo menos no nosso português como figura de linguagem né assim a imagem da via láctea do cosmos e e também o verbo lactar esse verbo lactar ele tem uma uma conexão com o verbo siderar que por sua vez remete a sideral e é interessante que siderar tem um sentido de é um sentido mais o dicionário Micael isso aí ele vai dizer que siderar é perturbar desequilibrar ele traz perplexidade então assim pensando esse apanhado de palavras e sentidos entre som e sentido né maneira selvagem mesmo tem uma continuidade linear entre as coisas eu fiquei pensando que talvez alguma coisa assim pudesse fazer disparar alguma coisa e para além disso eu pensei lógico na Ligia Clark entendo que talvez não seja seu interesse imediato né mas porque a Ligia Clark tem uma coisa também muito muito encarnada na deriva da arte para a clínica né da deriva da arte para a análise e um trabalho especificamente que eu lembrei é aquele Bada Antropofágica você deve conhecer né que é da linha que vai saindo assim da boca dos participantes que formam uma espécie de emaranhado assim né coletivo com uma espécie de pregnância no sentido inclusive de pregnância de vida né gestativa né lembrei desse trabalho mas assim só isso assim eu eu certa forma também trabalhando mas parabéns reforço meu parabéns para vocês aí felicitações pela mesa excelente então a Flávia agora não sei se a Mayara quer falar alguma pergunta depois Oi bom queria dar parabéns também para para a mesa um pouco na linha do Arthur assim ver essas poéticas sobrepassando o discurso acadêmico enfim é acho que em certa medida um pouco o que eu tento fazer e o que eu também gostaria de ver todo mundo fazendo e ver de forma mais recorrente mesmo na academia de forma geral mas eu fico muito tocada pela fala da Mayara eu acho que tem alguns pontos assim de pesquisas que são muito diferentes mas que tem muitos pontos de convergência o primeiro claro pela maternidade atravessada por um momento acadêmico então a gente sabe como como o nosso corpo o nosso corpo vira dentro de uma academia e com um filho ou com um leite vazando durante seminários e o peso que esse corpo acaba tendo para nós mesmas e talvez até para outros enfim a gente parece que de repente é vista como um corpo pesado ou alguém que carrega um peso que talvez não consiga carregar e um outro ponto de convergência que você fala que muitas vezes já vi alguma coisa sua em rede social que é a questão da queda e aí uma coisa que eu nunca consegui articular muito bem é assim que é onde eu sempre travo é a relação do grávida e gravidade sabe quando tá claro demais na sua frente mas me falta capacidade mesmo de articular eu sou tão tocada emocionalmente pelas duas palavras e pelos dois duas existências assim de gravidade e estar grávida que eu nunca consegui articular muito bem assim então eu sempre escapo me fujo quando eu chego aí assim é uma coisa que volta e meia fico pensando e tu fala várias vezes aqui na questão de sustentar uma forma dessa forma que se cria e que escolhemos sustentar ou não enfim não sei queria comentar isso contigo e conversar mais assim talvez seja um papo que se prolongue tomara espero mas se eu fosse formular uma pergunta assim como que tu na tua poética do leite articularia enfim se a gravidade e a gravidez para ti passaram por uma articulação também enfim mais poética ou mais acadêmica enquanto se alguém vai pensando em outras perguntas eu vou respondendo pode ser pode ser juniores começar também de trás para frente eu acho a Flávia eu tinha achado interessante quando você estava formulando a pergunta falar que se sentia um peso na academia porque isso nunca me passou que é uma palavra tua né esse sentir pesado que é interessante você perceber e a gravidez quanto gravidade quanto peso né eu acho que tem a ver com essa coisa maior geral né nessa cultura que a gente vive é tua e a minha e a nossa mas a palavra em si peso é porque nunca me passou pela cabeça essa palavra por exemplo né vinha com outras perturbações porque por exemplo eu estava num cenário tão mortífero de vida no sentido dessa que a gente está falando aqui Stefania e Júlio pouca metamorfose né pouca troca de forma forma tão fixa fórmulas tão fixas de como falar de como agir de como apresentar de como se cumprimentar a festa tem fórmula né oi você chega daí oi depois você circula tão fixo tão sufocada a vida que eu pensava nossa essa barriga que me faz cair babar em cima dos livros eu queria ler o livro todo mas eu só consigo ler um pouco porque eu durmo né o corpo está criando vida aqui germinando então eu durmo babo eu queria poder pular o almoço para poder ler um pouco mais mas se eu pular o almoço eu desmaio na aula então essa barriga pesada que era um peso literal como tu fala né grave me caía muito como uma coisa caía né a minha palavra é queda tu é o peso depois a gente conversa mas me caía muito assim como uma abertura da cotovelada abrindo espaço para a vida sabe então assim quando eu engravidei quando eu comecei a doutorada descobri quando eu me mudei para Cambridge nos Estados Unidos uma semana depois descobri que estava grávida o mundo se abriu eu pensei não dá é impossível não é possível quatro cursos de inglês não é possível e depois eu falei só é só foi possível por causa da gravidez entendeu senão eu teria pirado sei lá teria virado sei lá mas é um pouco isso eu queria te dizer eu acho que tens razão a minha palavra é a queda a troca de casca a queda da casca da cigarra já falando com o Arthur a Ligia Clark foi uma das pessoas fundamentais pessoas que eu converso a obra a pessoa fundamentais para essa elaboração Arthur fundamental porque não tinha palavra para mim e eu via o que ela fazia a subjetivação do self a estruturação do self que é a última obra dela a parte terapêutica foi fundamental para eu entender que eu não estava louca essa é a palavra porque tem a coisa da loucura então e todo o meu texto Arthur tem um arcabouço teórico que eu não cito eu cito mais ou menos é Sueli Ronique que é uma continuadora da Ligia Clark do pensamento da Ligia Clark então tem isso e eu queria agradecer a tua generalidade de dizer da pungência do meu texto é muito importante para mim porque o Arthur já ouviu muito texto meu orotada desgramada então queria dizer que é muito importante porque porque é realmente parece um texto né mas são assim mais ou menos quatro anos tentando achar uma forma de assentar uma experiência que que ainda de vez em quando enfim que é dolorosa eu acho que a Alcira quando falava da Alcira me lembrava disso é doloroso tem sofrimento aí tem muito sofrimento tem muito risco de né de como dizem o outro não voltar para a cultura não sei se isso é possível ou não sei lá enfim mas enfim é só isso que eu queria dizer Flávia vamos continuar vamos marcar uma conversa quero pessoal mais algum mais algum comentário alguma pergunta vou falar então acho que não tem ninguém com mão levantada vai lá nossa eu adorei essa mesa gente que mesa foi essa assim teria muita coisa para falar enfim e eu fiquei pensando juntando assim as falas numa imagem que o Júlio traz que é da uma espécie de penetração do um sopro que chega no isolamento e que faz proliferar coisas e fiquei pensando que isso talvez junte as três falas e enfim a da Mayara foi muito muito forte para mim assim eu fiquei muito muito dentro do teu percurso assim acho que que você conseguiu fazer de um jeito muito narrativo porque começa pela pelo por um lugar em que você chega e é um não saber e eu acho muito legal como você respeita esse esse lugar sem querer nomear enfim sem querer colocar linguagem forçar uma linguagem nesse nessa experiência e você respeita esse espaço e depois com o tempo volta a linguagem mas volta totalmente transformada e a linguagem que tem que lidar com isso e não a sua experiência então você consegue criar uma fala em que me parece que você não violenta a experiência assim ou a gente entende mais um não entender do que um assim agora eu entendo que é a experiência de amamentação sabe e eu achei isso muito incrível muito difícil de fazer enfim então parabéns obrigada e enfim fiquei pensando nisso assim nessa ida e volta da linguagem sem atropelar sem fazer a linguagem atropelar a experiência então quase um e depois você usa também o termo de uma clínica de uma nutrição de um alinhar todos esses termos de cuidado e eu acho que esse cuidado que você tem com a experiência porque a experiência é violenta mas você consegue cuidar dela enfim não atropelar não não colonizar enfim todos esses termos que a gente pode usar eu acho que os três conseguiram fazer isso porque o Júlio também e a Stefania também de conseguir deixar esses atravessamentos acontecerem mas sem sem que um violente o outro sabe enfim nossa tô muito muito feliz com essa mesa e é isso gente seguimos na verdade a gente conversou tudo isso antes né então assim foi tudo planificado nossa mas muito obrigado né eu fiquei muito surpresa assim muito surpreendida mas isso é um erro porque assim quando eu escutava Maiara depois escutei Júlia achava nossa tem várias coisas assim que estão articuladas que tem a ver com permitir que a pessoa ou autora tem essa coisa mais pessoal não sei singular do atravessamento na escrita acadêmica e achei muito interessante o termo do Arthur essa uma mesa encarnada achei muito muito lindo e a Flávia eu não sei se vocês vieram conseguiram ver minha filha né quando eu estava isso estava dando de mamar estava dando lateta e vocês falando da leite nossa meu Deus mas assim em espanhol eu achei muito curiosa porque em espanhol é embarazo não tem nada a ver com a gravidez mas óbvio que tem a ver com o peso embarazo mas a questão do em espanhol embarazo tem uma também um jogo com embarazoso que é quando a gente tem vergonha não sei fiquei pensando assim né mas tá é isso muito obrigado na verdade fiquei muito feliz com estar com vocês então mais alguém vai te manifestar eu acho que posso Janiela esse microfone tá tão baixo não sei se tá pra mim mas enfim tá super parece longe assim mas enfim é a coisa mais próxima que eu que eu consegui chegar entre termos de gravidade e grávida é é pensar que cada corpo ele é dotado de uma massa portanto de uma força gravitacional própria e enfim a gravidade acho que até fisicamente pelo pouco que eu consegui estudar é ela é medida a partir da interação ela não é um corpo não é que o planeta Terra tem uma força gravitacional única mas que cada corpo tem a sua própria força gravitacional é e que claro depende da sua quantidade de massa então a mulher quando grávida é fica aí mais embaraçada ou com dotada de mais massa portanto é um corpo com mais gravidade que é que tem mais força gravitacional portanto mais força de atração consequentemente e consequentemente mais força de queda e por aí vai mas enfim assim é ainda assim é é um lugar muito complexo pra mim por isso que eu falei ai Mariana me ajuda vai me diz aí o que você pensou porque mesmo pensando muito sobre gravidade sobre queda e pesquisando isso já enfim quase seis anos e os mesmos seis anos da idade da minha filha então só não consigo não consegui decidir ainda pra fechar a mesa juniores quando for a hora de fechar será que eu posso ler um texto é do meu livro ninharia livrinho né um livrinho de artista que eu elaboro a primeira vez que eu elaboro isso que eu falei hoje pra vocês de uma maneira narrativa compreensível ele foi feito mais poeticamente livremente nesse livrinho aqui daí eu queria pra fechar agora talvez né ler um trechinho pequenininho claro pode ler sim fica à vontade é pra responder o Arthur também que proliferou o lactum aí abriu né é é uma parte de um texto que começa antes mas vou começar aqui o leite é queda no de repente mente mói e é de repente que o poder caudaloso do leite vai perdendo força vai ficando tão calmo que é possível sentir a bifurcação do leito é aí aí o rio lete deixa de se chamar lete e ganha dois nomes quando o leite seca a boca aparece a boca guarda o saber do leite não não o leite não é o oposto ao vinho não há luz lucidez claridade que apaga essa força matriz que é a da matéria viva pulsante mamífera mamífera mama fera mama fera ma fera monstra eu sinto o mundo pelas tetas e quando eu digo teta eu falo boca não 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 é oca minha boca é cheia não não tem história nem falsa memória que apague a cheiura dessa boca boca cheia de água a água boca cheia de ar boca cheia de choro boca cheia de mãe uma boca cheia de leite uma boca cheia de sons dentes boca cheia de comida cheia de riso cheia de rio voraz feroz uma boca que vomita pedra graveto de árvore caca de vidro químico agrícola saco plástico resíduo de ferro peixe morto folha seca cheiro podre olhar e ver olhar e não ver quando se dá leite a teta e quando eu digo teta eu falo boca é língua sem casa prenha porosa mole germe carne viva eu sou esse corpo mole que acabou de sair da casa então respondendo pra vocês obrigada gente foi um prazer a gente que agradece então acho que com essa leitura a gente encerra né em grande estilo eu acho que essa mesa fez justo ao título né acerca da vida fora das cercas né eu acho que essas cercas aí podem ter vários sentidos fora eu acho que foi atingido aqui e agradecendo então a Estefânia a Júlia a Mayara agradecendo de novo né a todas as pessoas que estão presentes acompanhando o nosso seminário né tem sido um curso bem legal de pessoas vem ficar no dia de semana durante a tarde tem gente acompanhando né agradecer ao Arthur que está sempre fazendo excelentes comentários aí sobre as mesas muito obrigado então é isso pessoal dou por encerrada e agradeço novamente e boa tarde para todos e daqui a pouco nós temos mais um a 6.030 tá jóias obrigado bom